E aí começou, as publicações são quadrinhos dependentes, tanto vocês trazem publicações de fora, né, e publicam outros brasileiros também. Isso, na verdade a gente começou, a gente percebeu uma questão do mercado, que alguns quadrinhos, uma linha meio fora da curva, um underground de grandes nomes dos quadrinhos mundiais e brasileiros, estava em falta, a gente tinha uma linha, percebia, inclusive das editoras independentes, uma linha editorial e a gente queria fazer um pouco diferente, mas com a nossa cara. Então a gente começou com o Necron, do Magnus, que é um quadrinho italiano, a nossa estratégia foi trazer quadrinhos internacionais e o primeiro quadrinho nacional que a gente publicou foi a Garota Bipolar, do Ota, Botacília Assunção, que foi editor da revista Média durante muitos anos, mais de 30 anos, ele foi nosso parceiro de trabalho, ele começou como, ele fazia as fontes, fez o letreiramento de casador, então a gente faz uma curadoria mundial e aí também eu tinha uma questão de que eu ia publicar mais quadrinhos nacionais quando a gente finalizasse a Garota Bipolar. Então a Garota Bipolar está finalizada, está aí sendo distribuída para todo o país e aí agora, este ano, a gente tem projetos tanto nossos, de autoria do Rodrigo, que está em negociação com outros projetos nacionais. Então este ano de 2023 a Thaia Editora vai entrar mais profundamente nessa área de quadrinhos nacionais também. A gente tem a Argentina, Estados Unidos, vai ter agora México, a gente tem a Itália, que traz bastante coisa, então a gente circula bastante para esses países e agora quer se aprofundar mais nos quadrinhos nacionais. Ah, que bom! Traz muito material inédito, né? Sim, a nossa ideia realmente é essa, apresentar novos universos, novos artistas, estilos e histórias que o público brasileiro não conhece, fazer essa curadoria de tanto de materiais inéditos, porque na verdade são inéditos, o pessoal não conhece, a maioria é inédito, né? Na verdade já tinha sido publicado no Brasil, a revista Animal, eles adaptaram a publicação, os primeiros dois volumes, mas a gente, no ano passado, conseguiu completar a coleção, então é a primeira vez que Necron, do Magnus, sai completo no Brasil e foi pela Thaia Editora. É, não, porque eu estava olhando no site, tinha alguns autores mesmo, publicações que eu não conhecia, estava observando. E aí você vai pesquisar quem são os autores, são autores antigos, com 10, 15, 20 anos de mercado, e não chega no público brasileiro, não é? É, meio que a gente tem essa missão, assim, desbravar novos artistas, tanto da atualidade quanto antigos, desse universo internacional e apresentar, porque a gente tem grandes nomes dos quadrinhos argentinos que as pessoas não conheciam, aqui no Brasil, como Jorge Lucas, Cláudio Ramírez, tem todo um universo, e também é muito interessante ver o retorno, o feedback que o público tem. Nossa, eu não conhecia, virei fã, vão trazer mais material? Por exemplo, o Jack Davis foi, o Jack Davis não, o Crazy Jack foi um dos primeiros quadrinhos que a gente trouxe, a gente trouxe uma história, uma antologia separada, porque os arquivos estavam perdidos e meio que soltos, assim, pelos decantores dos direitos na Argentina. E aí, a partir disso, conforme o pessoal foi descobrindo e lendo, ele sempre pede, vai trazer mais material de Crazy Jack, a mesma coisa acontece com o Magnus. Mesmo ele sendo de renome internacional, muito conhecido na Itália, tem espaços de homenagem a ele, o público brasileiro não conhecia tanto assim. Então, a gente começou com o Necro, e aí veio a coleção Magnus, que são publicações de luxo, até tem uma aqui atrás, Camillei de 3000, e vem sempre se demandar, e quando vai trazer mais? A gente vai trazer mais esse ano. O mesmo acontece com o Suspiria, que é um terror erótico também italiano, criação do Luca Laca, a gente já trouxe o volume 1 impresso, tem o volume 2, e aí, esse ano, a gente vai trazer o volume 3, é um autor que está, nesse momento, publicando, e, a partir disso, pedem mais materiais, mais materiais desse estilo de terror erótico, e dentro desse universo, a gente até nem anunciou ainda em lugar nenhum, em primeira mão, a gente vai trazer o nosso primeiro livro, que é teórico, na verdade, não acadêmico, mas teórico, que o Luca Laca escreveu sobre os... o nome do livro é Vintage Erótico, uma edição incrível, vai ser encapadora, que faz essa narrativa, essa pesquisa sobre os quadrinhos eróticos italianos, toda essa tradição que tem na Itália, a gente vai vir com o nosso primeiro livro teórico, que vai ser esse, focado nesse universo. Eu acho que é um livro que vem bem a calhar. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.